Meu nome é Cléudis, eu estou aqui, vou falar do aparelho do Simol Simol, que eu adquiri Agora, e tenho tido um respaldo muito bom na minha saúde Eu não acreditava, e aí o irmão me fez um desafio, e eu aceitei esse desafio E no quarto dia eu já tive um efeito, porque eu tenho um problema de chaqueca Eu tinha um problema de chaqueca, e eu tomava remédio quase todo dia Eu sentia dor de cabeça toda semana, e aí ele me falou e eu não acreditei E aí eu aceitei o desafio e tomei Só que além de chaqueca, eu tinha ácido úrico, eu tenho problema de rachadura dos pés A minha mão é áspera, e aí eu comecei a tomar Eu não tomava água normalmente, eu bebia água muito pouco E aí com o tratamento que eu venho fazendo, eu senti diferença A secura da minha mão acabou, a rachadura do meu pé acabou A dor de cabeça eu não senti mais Eu aí comecei a comer as comidas que me davam a dor de cabeça Aí quando eu comia a comida, eu senti um pouco, mas logo eu tomava água Ao invés de tomar o remédio, eu tomava água Eu falava, ó, se foi a comida, eu vou tomar água Aumentava o número de água que eu estava tomando E aí desaparecia dor de cabeça Eu tenho uma irmã que ela tem problema renal E ela faz, já fez duas cirurgias Uma cirurgia muito complicada Ela tem cálculo renal ainda, e ela tem muita infecção urinária E ela vivia tomando a medicação, porque quem tem problema renal Toma a medicação para combater a infecção urinária Depois que ela vem fazendo tratamento com o aparelho Ela vem tomando a água, ela não precisou mais tomar o remédio para a infecção urinária Ela é fumante também Ela toma, ou ela fumava, aí agora ela tomando água Ela sentiu agora que diminuiu a vontade de fumar O paladar dela voltou, que ela tinha perdido o paladar Ela voltou a ter paladar Ela agora começou a sentir também o cheiro das coisas, vontade Ela não tem mais aquela vontade de fumar Ela agora toma água e sente muito melhor Você indica esse aparelho para alguém? Não, indico para todo mundo Todo mundo que eu falo Eu comecei a dar água para os meus vizinhos, meus amigos Porque quando a gente não tinha o aparelho Como conseguiu o aparelho, enquanto não conseguiu o aparelho A gente estava dando a água, aí o pessoal tomou a água Eu tenho um irmão na minha igreja, que ele no quarto dia Ele veio aqui, deu água fácil dia No quarto dia ele comprou logo dois aparelhos Um para ele e um para a mãe dele Maravilha Indico o aparelho, sim Obrigado Isso é Tmol